Bora colocar agora as imagens de um ladrão, o cara carregou a moto do trabalhador, você acredita nisso? Olha aí ó, a moto tava no estacionamento de uma clínica aqui no centro de Terezinha, clínica famosa Aí o rapaz lá trabalhando, quando ele desceu pra procurar a moto dele pra almoçar, agora medinha, cadê a moto dele? O lugar tava mais limpo do mundo O ladrão tá aí usando o capacete, ele tá caçando uma pra roubar, ó Ele escolheu a moto, vai forçar a trava da moto pra conseguir destrancar E aí leva né, o dono da moto foi almoçar rapaz Quando ele procurou a moto lá, cadê a moto? É uma Honda Fan 125, preta, modelo 2009, placa NIF 8249 Quem tiver alguma informação, entra em contrato com esse telefone aí, ó Vou dizer pra você, 9407-0834 Olha o ladrão rapaz, o cara trabalhador Na hora que ele desceu, vou ali, já já eu volto, vou só pegar ali o pandeco, a comidinha né, o pandecozinho Cássio, ele procurou aí, ele escolheu um aí, viu rapaz, ó Ele vai escolher a moto aí, agora ele vai, ó aí, tá destrancando aí o guidom da moto, né? Dá pra ver a cara dele, ele tem um bigodinho, não tem? Aí se a polícia buscar direitinho a foto dele aí, não tem negócio de capacete não, dá pra achar esse bandido Lá se vai, se embora, ó aí, tem um bigodinho, hein? Ladrão do bigodinho, rapaz, carregou a moto alheia Já disse nem pra dar um panariz nos dedos, né rapaz? Não presta o satanás desse que pega as coisas alheias, rapaz Foi tudo filmado aí É uma clínica famosa aqui em Teresina, olha o tanto de moto que tem aí, viu? Ninguém pode mais ter uma moto, ninguém pode mais ter um carro, não pode mais ter nenhuma bicicleta Os bandidos querem carregar tudo, trabalhar eles não querem não, viu? Você chama um vagabundo desse pra fazer um serviço, ele, não, eu tô cheio de dor nas costas Tá aí o telefone, rapaz, liga pra essa pessoa, 9407-0834, né? Você que vê essa moto com esse bandido por aí Tchau, tchau, tchau